Oi, gente. Não, acho que não é pra mim, não. Quem que é Gisele que mandou esse presente, quero saber, pode abrir. Não, mas aqui não tá escrito que é pra mim, eu vou saber. Gisele falou que é seu. Eu não conheço nenhuma Gisele, não. Pode abrir. Eu não conheço Gisele, não, eu não vou abrir, não. Abre agora. Não, eu não vou abrir. Abre logo. Eu não conheço Gisele nenhuma, não. Abre logo, Fernando. Não, eu não vou abrir. Eu tô rindo, mas é de nevô. Vai, abre. Quem que é Gisele? Ah, não, é pra casa do lado. Não é, não. Falou que é pra você. Pode abrir. Não, eu acho que é pra casa do lado ali. Não é, não. É raro de casa. Amor, abre logo, gente. Ô, meu Deus. Gisele mandou pra ele, vamos lá. Mas tem que abrir, não. Mas se for da... Uai, gente. Uai, gente, mas tem minha cara no presente. Ai, meu Deus. Ai, graças a Deus. Que que é isso? Ô, meu Deus. Obrigado, Senhor. Ai, tem ela também, é pra você. Deve ser uma. Ai, meu Deus. Deve ser uma. Olha. Meu Deus do céu. Ah, é as meninas do fã-clube. Deixa eu ver a cartinha aqui. Máfia, casamento feito. Quarto das emoções quase prontinha. Claro que pede um presente especial. Ah, que lindas. Quero agradecer a todos os nossos fã-clubes, que são incríveis. Eu amo vocês, vocês são incríveis. Olha, até a máscara. Máscara de Mayá. Máfia. Máfia. Tchau. Tchau. Tchau.